É Valentino Santa Cruz, porra! Cadê o refrão? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Cadê o refrão? Valentino deu uma trégua, deu uma trégua agora, agora. Cuidado devagar, devagar. As Valentinas estão violentas. Valentina e Valentino de Santa Cruz. Galerão, hein? Bonitão, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 calma. Alto, mais alto. Capaz do imperador, seu ele é melhor do Cesarão, seu ele é melhor do Cesarão!